Olá, eu sou Daphne Sampaio, editor da Estuélia Online. Essa semana está no Canal Brasil um programa musical imperdível. Cantoras do Brasil é uma celebração em 13 episódios do passado, presente e futuro da música popular brasileira. São 13 cantoras da nova geração homenageando intérpretes femininas que já garantiram seu lugar na história. E a gente vai agora conversar com 3 cantantes que estarão no programa. Luz da Luz, Luísa Maita E Blue Bell Como você escolheu a Elis Regina especificamente? E você lembra da primeira vez que você ouviu a Elis Regina? Descobri a Elis em Campos do Jordão, num festival que eu fui, que chamava Festival Internacional de Campos do Jordão. Que é a Elô Ribeiro. Eu tinha 14 anos na época quando eu fui. Era bem nova. E a Elô Ribeiro me deu uma fitinha. Então ela me deu uma fita com todo esse show. E eu ouvi, tipo, durante todo o festival, que durava um mês. Fiquei ouvindo Jenny Jopri e Elis nesse festival. E outra relação que eu tive com a Elis, que foi muito forte, foi quando eu comecei a ouvir todos os discos do Milton. Minha mãe tinha uma loja que chamava Das Minas e ela vendia todos os CDs do Milton remasterizados. E eu lembro que nessa época eu ouvi tudo do Milton. E aí tem uma música no Clube da Esquina 2, que chama O Que Foi Feito de Vera, O Que Foi Feito de Vera. Que tem a participação da Elis e que é, tipo, surreal. A participação da Elis é realmente surreal. E aí foi quando eu descobri um pouco, acho que, esse lado mais emocional, mais catártico dela. Porque foi uma das cantoras que eu mais ouvi na minha vida mesmo. Tenho uma relação forte com a obra dela. Tenho uma relação forte com vários compositores que ela cantou. Eu sempre gostei de cantoras menos técnicas e mais emocionais e mais irreverentes. E aí eu estava muito ligada a Elis, eu estava ouvindo entrevistas dela antes dela falecer. Isso antes do convite do projeto? Isso antes do convite, é. Ela tinha muita personalidade, no sentido de realmente respeitar as próprias regras, realmente fazer o que ela achava que ela devia fazer. Então, enfim, eu estava muito pirada com essas coisas, sabe? Estava muito, meio que, redescobrindo isso, assim. É, eu acho que a primeira podia ser aquela Na Manha que a gente fez a primeira vez. Sabe o que eu estou achando? Que podia ter só um pouquinho de, sei lá, alguma acidez, assim. E as escolhas das músicas? Querelas eu comecei a ouvir as músicas. Foi muito difícil escolher, porque era para não ser uma coisa óbvia. Era para ser uma coisa mais lado B da Elis, o Maurício queria que fosse. Então, tipo, todas as músicas do Milton são menos lado B. Aí ele mostrou Querelas do Brasil e é com esse que eu vou. É com esse que eu vou, eu tinha uma relação forte com essa música, porque eu fiz durante anos em bar, assim, quando eu comecei a cantar. E Querelas eu achei de início um pouco ufanista. Só que, ao mesmo tempo, eu voltava para casa e punha ela para ouvir no YouTube. Eu fiquei, tipo, viciada em Querelas do Brasil. Eu ouvi, sei lá, ouvia todo dia, assim. E aí eu fiquei entre Querelas e Fiquei Entre Ventos de Maio, que é uma música que eu adoro, mas que tem uma extensão grande e tal. A gente ficou meio assim de fazer. Aí, tipo, o Maurício chegou e falou, meu, o que você quer fazer mesmo? Eu falei, eu quero fazer Querelas do Brasil. Lourdes, e a Nara? Como surgiu a Nara nessa escolha? O Maurício Tagliari falou, Lourdes, eu queria te indicar para fazer essa parada. Ela falou, olha, eu não sei se eu tenho competência para tal, mas eu posso tentar. Pode ser bem legal, né? Eu posso realizar uma parada que eu já sou afim de fazer há muito tempo. E a gente começou a pensar em nomes. E aí tem esse lance de cantoras que já não estão mais entre nós e tal. E aí eu fiquei pensando em quem seria legal e tal. E aí me vem as cantoras do samba, né? Aí ele, meu, o que você acha da Nara? Eu falei, pô, eu ainda não acho nada da Nara. Mas é muito legal, pode ser muito legal. O site da Nara é muito organizado, tem todos os discos dela, né? E aí eu comecei a falar, nossa, meu, é extremamente prazeroso escutar essa mulher cantar, né? E aí ler a biografia, tipo, de internet foi assim, tipo, eu fui conhecer a Nara para fazer o trabalho, sabe? Sim. É, legal. Ah, é legal, 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 legal. Então primeiro começa na velocidade 1, do Creu, depois do 2, do 3, né? Enrolar essa liberdade de eu escolher as músicas. Aí eu fui por tema, né? Eu achei muito legal a hora que a Nara começa a gravar os compositores de Morro. E aí por isso que eu escolhi o Zecat, porque já era um tema que eu estava muito afim de falar, né? Há muito tempo que eu estava... É muito atual a opinião, eu acho, nos dias de hoje, né? Nunca se falou tanto, na verdade, nesse problema de terra, de propriedade privada, como tem rolado ultimamente, né? E aí depois veio o lance de escolher uma segunda música. Aí eu falei, pô, ela gravou tantos Chicos Buarques, né? Eu acho que seria uma grande oportunidade de eu me meter a interpretar um Chico que também é um compositor que é base na minha vida, assim. Quando o carnaval chegar, eu pensei em fazer uma parada que alterasse a divisão rítmica. Eu fiquei pensando nela numa divisão rítmica que é tipo de raga. Aí eu peguei um ridin jamaicano que eu já tinha lá e levei no estúdio pros caras e falei, ó, que tal a gente fazer nessa pegada, nesse assento e tal? Aí todo mundo pirou. Blue Bell e Silvia Telles. Como surgiu o Silvia Telles na sua vida e no projeto? Na verdade, quando me chamaram pra fazer o programa, eu de cara pensei na Celi Campelo. A Celi Campelo tá numa região ali, dos primórdios do rock, com a qual eu me identifico muito. Aí eu não podia pegar a Celi, porque já tava com a Tchê. Então, me sugeriram também a Silvia. E eu pensei, poxa, acho que também faz todo sentido, porque dentro de todas essas cantoras que vão estar no projeto, eu acho que eu seria indicada pra representar a Bossa Nova, né? Porque a Silvia Telles era uma representante da Bossa Nova. E uma coisa que me chama muita atenção ali é que ela tem muito senso de humor na hora de interpretar. E é uma coisa que eu venho buscando bastante. Então, foi isso. Aí, escolhi a Silvia. E a escolha das músicas? Como foi a escolha do O Balalá e você? O Balalá, eu dei um jeito de cantar uma coisinha em inglês, que também é uma zona de conforto pra mim. É uma das pouquíssimas músicas que o João Gilberto compôs. Super lá do B, eu acho uma pérola, assim. Tem essa coisa do senso de humor, que eu acho que eu levei um pouco pra minha interpretação. Você e Eu, que é um clássico da Bossa Nova, que também acho que eu me dei de presente, assim. Dá licença, eu vou cantar o que tenho vontade. Enfim, cantar tão jobinho, sempre que eu tiver oportunidade, eu quero cantar. Melhor nem pedir que eu não vou ir, não quero ir. Ah, fora Lourdes da Luz, Luísa Maite e Bluebell, o programa ainda traz outras dez cantoras. Saca só. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois... Contando as histórias que são de ninguém. Eu andava perambulando, sem ter nada pra comer. Permita mesmo que os diminutivos, coloque-os com os picos pela sua ausência. Amanhã, tão bonita, amanhã. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. De contar sempre aumentado, tudo o que disse e o que fez. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo. Zum, 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 zum. Eu não quero mais beijar tu lá no túnel do amor. Que será da luz difusa do abajur lilás? Se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais. Procurar uma nova ilusão, não sei. Outro lar. Não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu